Muito bem, estamos de volta para o segundo e derradeiro bloco, estudando um pouquinho mais dessa profissão tão interessante, tão intrigante quanto é a carreira de delegado de polícia. Voltamos aqui conversando com o Dr. Wanderlei Mangi, titular do terceiro DP aqui da Vila Nova, em Cubatão. Dr. Wanderlei, a gente estava falando sobre os aspectos da carreira. Podemos falar também um pouquinho de remuneração, de como funciona para os jovens que querem ingressar nessa carreira. Como é que funciona a remuneração de um delegado de polícia? Então, hoje um delegado de polícia no estado de São Paulo, no início de carreira, ele entra como delegado de terceira classe. Está em torno de R$ 10.500 o salário inicial. Obviamente que com o tempo ele vai galgar a segunda classe, a primeira classe, a classe especial. Com o tempo ele vai assumir funções de titularidade, que tem gratificações. E aí você pode imaginar que no final da carreira um delegado deve estar aposentando em torno de 20 e poucos mil reais por mês, 22, 23 mil reais por mês. O senhor acha que vale pelo perigo que corre? O senhor acha que... Não, eu acho que é pouco. É pouco. É pouco, vou te dizer por quê. Porque, embora aparentemente seja um bom salário, né, você vê as demais carreiras jurídicas. O final da carreira de delegado é praticamente o início da carreira de um promotor e de um juiz. E eles não trabalham de madrugada, eles não entram dentro de uma favela, eles não trocam tiros, né. Como eu já fiz. Então, eu acho que é um salário... A gente tem que decidir. Muitas vezes você está numa delegacia três horas da manhã e você tem que decidir em poucos momentos se você autua em flagrante, você não autua em flagrante, né. Porque a função do delegado de polícia ela está sempre sob a espada de Dâmocres, né, a famosa Dâmocres, né. Você está sempre no fio da navalha. Ou o delegado abusa ou o delegado prevarica. Então, dependendo da tua decisão, você abusou. Dependendo da sua decisão, você prevaricou. E você está sempre andando em cima dessa linha tênue. E muitas vezes você tem que decidir isso no calor dos acontecimentos, com gente chorando, com gente sangrando, na tua frente, e você precisa decidir, autua em flagrante, não autua em flagrante, imputo a ele uma qualificadora, não imputo, quer dizer, é que são sofrimentos que nenhuma outra carreira jurídica tem, né. Obviamente, com todo o respeito, com toda a honra, com toda a reverência, né. Mas o promotor de justiça e o juiz, eles decidem ir no ar condicionado, ligando para a copa e pedindo café ou um chazinho. Delegado, não tem isso. Delegado decide de madrugada, sem café, sem chá, muitas vezes a delegacia sem o banheiro funcionando. Então, é bastante complicado. É uma carreira que deveria ser bem melhor remunerada. Como é que funciona a carga horária do delegado de polícia? O delegado de polícia tem horário para entrar, não tem horário para sair. Nós trabalhamos exclusivamente. O policial militar, perdão, o policial civil e também o policial militar, eles recebem um negócio chamado retribuição exclusiva de tempo policial, remuneração exclusiva de tempo policial. É o famoso RETEP. Você é policial 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você pode ser chamado a qualquer momento. Em qualquer dia, a gente trabalha sábado, a gente trabalha domingo, a gente trabalha madrugada, a gente trabalha feriado. Delegacia é que nem pronto-socorro, não fecha. Em regra, o plantão policial começa às 8 horas da manhã e se encerra às 8 da noite. Então, a carga horária de um delegado hoje, em média, são 60 horas semanais. Só que, às vezes, pela falta de delegados no quadro e a necessidade de que a população não sinta a falta desse trabalho, você trabalha de segunda a sexta e, muitas vezes, é escalado no plantão de final de semana, à noite, feriado. Então, não tem moleza. Quer ser delegado de polícia, se prepara para trabalhar. Você fez até uma confusão entre policial militar e policial civil. Eu acho que é uma dúvida que as pessoas realmente têm das atribuições. Ambas são subordinadas ao governador, à Secretaria de Segurança Pública. Mas qual é a diferença entre a polícia civil e a polícia militar? Então, o artigo 144 da Constituição Federal é que regulamenta o sistema de segurança pública do Brasil. Então, lá consta que são integrantes da segurança pública a polícia federal, a polícia rodoviária federal, as polícias civis, as polícias militares, o corpo de bombeiro e as guardas municipais serem instituídas no município. E que a polícia civil será chefiada pelos delegados de polícia de carreira. O que significa? Não existe a figura de delegado nomeado. O delegado de polícia tem que ser concursado. Quais são as diferenças aí? Veja, a polícia militar, ela é uma polícia, primeiro, que ela é estadual. Não existe polícia militar federal. Existe a polícia rodoviária federal apenas. A polícia militar é uma polícia estadual. Você só tem nos estados. Enquanto a polícia civil, os delegados de polícia, você tem também nome de federal através da polícia federal. A polícia militar, em regra, é uma polícia ostensiva. É uma polícia preventiva. Por isso que eles usam o uniforme. Para que a presença do policial militar na rua iniba o cometimento de crime. Então a ideia é você colocar um camarada lá, fardado, para que ele evite que o crime aconteça, para que ele previna que o crime aconteça. Então essa é a função da polícia militar. Por isso que tem o 90. Porque quem vai no local da ocorrência, ali em andamento e tal, é a polícia militar. A polícia civil é uma polícia judiciária. É um órgão auxiliar da justiça. A polícia civil, ela só entra depois que aconteceu o crime. Antes do crime, polícia militar. Depois que o crime aconteceu, polícia civil. Porque nós somos polícia investigativa. Nós investigamos o crime. Nós não trabalhamos na prevenção. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ligam para a delegacia, a gente fala, liga para o 90, pede para uma viatura aí. Porque não é a função da polícia civil. A função da polícia civil é investigar. O crime aconteceu, então cabe à polícia civil requisitar perícia, o delegado de polícia, para o local, requisitar perícia. Cabe à polícia civil arrolar a testemunha. Cabe à polícia civil fazer o exame do cadáver, fazer o exame da droga, fazer o exame da arma. Essas são as atribuições da polícia civil bem distintas da polícia militar. Quais são os instrumentos que o senhor utiliza no dia a dia? Além da pistola, algemas, trabalha muito também com o código civil, código de processo civil, código penal. Quais são os instrumentos que o senhor utiliza no seu dia a dia? Bom, basicamente são as leis, o código penal, o código de processo penal e as leis extravagantes no âmbito criminal. Obviamente é importante que o delegado de polícia tenha uma formação jurídica para entender de direito administrativo, de direito tributário, de direito de família, na área do direito civil, na área do direito dos contratos. Então, por isso que a figura do delegado de polícia tem que ter a formação jurídica. Hoje, nós usamos, nós temos várias redes de informática de uso exclusivo da polícia civil, como o InfoSeg, a Prodesp, a Intranet, que são ferramentas virtuais, que são bancos de dados, onde nós pesquisamos desde uma fotografia até o endereço, até antecedentes, onde nós confrontamos placas de veículos, impressões digitais. Hoje, por incrível que apareça, um instrumento muito utilizado pela polícia é o WhatsApp, bastante utilizado. Nós fotografamos o suspeito aqui, mandamos por WhatsApp para a vítima, a vítima reconhece na hora e aqui a gente já pede a prisão preventiva dele. A gente faz bastante uso hoje do WhatsApp, do Instagram. E essas são as ferramentas que a gente procura usar. Mas a ferramenta realmente mais importante que nós temos realmente são os núcleos de perícia, que é o caso do IML, que faz o IML, ele faz o exame da pessoa. E o Instituto de Criminalística, que faz o exame dos bens, dos objetos. Então, por exemplo, se eu tenho um acidente de trânsito, em que resta a lesão corporal na vítima, ou resta, como consequência disso, o óbito da vítima, a vítima vai para o IML, porque é pessoa. Ela vai ser ali examinada por um médico legista. E o veículo vai para o Instituto de Criminalística, que vai ser examinado por um perito criminal. Essa ainda é a grande ferramenta do inquérito policial. Sem contar o uso das pistolas .40, que também são bem eficientes. Como eu já citei no começo, nós estamos no terceiro DP. Existe uma divisão de áreas entre os DP. Como é que funciona essa divisão de bairros, regiões? É feito um estudo por um departamento do Estado, quando se cogita na criação de um distrito policial. Então, existe um órgão do Estado, ligado à Secretaria de Segurança Pública, que faz o levantamento das áreas e faz a divisão das áreas. Em Cubatão, hoje, nós temos o primeiro distrito, que abrange a área do centro. O segundo distrito, que abrange a área do casqueiro. E o terceiro distrito, que pega 60% do município. Esse distrito aqui, hoje, do terceiro DP de Cubatão, ele abrange a Vila São José, a Vila Nova, o Jardim 31 de Março, a Vila Natal, a Vila Esperança, Morro do Índio, Sítio Novo, Ilha Bela, Vale Novo, Vale Verde, Água Fria, Pilões, Fabril, Cota 95, Cota 200, Pinheiro do Miranda, Cota 400, se ainda assim existe alguma coisa lá. E ainda pega as três rodovias, Anchieta, Imigrantes e Padre Manuel da Nóbrega. É abrangente, né? A gente falou agora sobre os medos, o senhor estava falando agora sobre o equipamento, o que é utilizado e coisas do gênero. Quais são os principais medos dessa profissão? O senhor falou também que tem que tomar decisões na hora da prisão. Quais são os seus principais medos nessa profissão? Bom, o maior medo que a gente tem sempre é de tomar a decisão errada. Mais do que o enfrentamento. Esse é o maior medo. O enfrentamento, ele faz parte, né? Obviamente você tem medo do traiçoeiro, né? Você tem medo da traição, né? Aquela emboscada, né? Porque o enfrentamento, não o enfrentamento, ele faz parte do dia a dia. Então quando a gente sai para fazer uma operação, a gente sai para fazer uma operação, né? E bala vai, bala vem. Isso, né? Se você dizer que você não tem medo, é uma mentira. Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa, né? Ninguém vai colocar uma espingarda calibre 12 na tua cabeça e você vai ficar rindo e dizendo, pode atirar. Isso é ridículo, né? Todo mundo, o medo... Agora, você aprende com o tempo a controlar o medo, né? Por quê? Porque a gente se cerca de devidos cuidados, né? O policial, quando ele está dirigindo, ele não dirige igual a qualquer pessoa, né? Ele está olhando, ele olha mais para o retrovisor e para os lados do que para a frente. Então a gente se cerca de alguns mecanismos que nos dão um pouco de segurança. Obviamente você não está livre de sofrer uma emboscada, de sofrer, né? Eu já fui muito ameaçado durante a minha carreira. Aliás, eu estou bem ameaçado, né? Mas você não... Nem por isso você vai deixar de cumprir o seu papel, né? Isso é sinal que você está trabalhando. E a relação com a família? Então, é uma relação que você vai, com a medida do tempo, você vai condicionando a sua família a viver dentro desse clima, né? E muitas vezes você não leva para a sua família... Aliás, muitas vezes não. Geralmente você não leva para a sua família esses problemas, né? Que você passa no dia a dia. Mas eu acho que o grande medo hoje do policial é cometer o erro, né? O senhor estava falando sobre perdas de companheiros. No primeiro bloco, o senhor citou o doutor Gilban Guimarães. Como é que é essa relação de perda de companheiros? Eu acho que também esse seja o principal problema. É, nesses 23 anos aí a gente já perdeu bastante gente. Uns em combate, né? Outros em morte violenta. A última que realmente chocou a gente foi o caso do doutor Gilban Marcílio de Freitas. O Gilban foi meu colega de classe na faculdade. Foi meu colega de estágio. Eu te falei que a gente subiu junto para fazer o concurso. Só eu que o passei, mas ele passou no próximo. Trabalhamos juntos em Cubatão, em Guarujá, em Santos. A gente tinha famílias, né? E tal. E você vai perdendo esses colegas, né? Quando você perde um colega em combate, Bom, você está mais ou menos preparado para isso, embora você sinta muito, né? Mas da forma covarde como ele foi morto no latrocínio, ainda bem que a resposta foi bastante rápida, está todo mundo preso. Mas é bem difícil. A gente sente bastante porque você se põe no lugar daquela pessoa e você sabe as consequências que isso vai trazer para a família do seu colega. Como é que funciona o organograma de uma delegacia? A delegacia tem que ser composta de um delegado titular, um reserva, um escrivão? Como é que funciona? A formação ideal é um delegado de polícia titular, um delegado de polícia assistente, e escrivães de polícia num número suficiente que possam dar andamento junto com o delegado de polícia, que é a presidência do inquérito e do delegado. O escrivão de polícia dá andamento ao inquérito policial através das ordens emanadas pelo delegado dentro do inquérito. E os investigadores, que seriam aqueles que nós chamamos de operacionais. Operacionais por quê? Porque são aqueles que vão para a rua e vão fazer a investigação, vão fazer as intimações, enfim. Então o organograma de uma polícia são os delegados de polícia, os escrivães e os investigadores trabalhando na rua na questão da investigação. Junto com os investigadores existe a carreira do agente policial. O agente policial é hoje, é todo aquele policial civil que não é delegado, não é escrivão e não é investigador. Então ele é o agente, ele faz todo o resto da... A burocracia atrapalha bastante? Atrapalha. Atrapalha muito. A justiça é lenta em determinados momentos? A justiça é lenta, é democrática, é, perdão. A justiça é lenta e ela é burocrática e falta gente, né? Você vai no fórum, não é diferente lá também. Você vê os processos empilhados no chão, jogados no chão. Não tem mais lugar no fórum para guardar processos. Tanto é que hoje está virando tudo virtual. E na delegacia de polícia é a mesma coisa, né? Você não consegue terminar o inquérito porque... Veja, você tem inquérito que você precisa de perícia do carro, você precisa de perícia das vítimas, né? Aí o cara mora lá em Natal, o outro mora em Santa Catarina, e eles vêm bater o carro aqui na Anchieta. E quem atendeu a ocorrência foi um policial rodoviário de São Bernardo. Então você tem que mandar a carta, a carta precatória, para ouvir o cara em Santa Catarina, para ouvir o outro em Natal, para ouvir o outro em São Bernardo, aguardar lá. Então, isso é a burocracia. E o inquérito depende disso, né? E aí você tem inquéritos aí que se arrastam, porque você não tem gente, né? Se arrastam aí, às vezes, por dois, três anos. Mas também você não pode fazer uma coisa mal feita, né? Então você tem que procurar fazer bem feito, para que você tenha um inquérito policial que sirva de base para uma condenação no futuro. Um pequeno detalhe pode alterar todo o sentido de um julgamento. Todo. Uma falha no detalhe. Todo. Uma falha, uma ausência de um laudo, um laudo mal feito, uma palavra mal inserida na declaração, pode colocar por baixo todo o processo criminal. Doutor, para fazer a última pergunta, eu queria saber do senhor, da emoção do senhor. O que recompensa, nesse tempo todo de carreira, o que recompensou para o senhor ser delegado? A satisfação de você oferecer um pouco mais de segurança para a população no instante que você consegue tirar da rua um marginal, um criminoso, que ofende a sociedade através do seu ato, né? Alguns atos, o homem é cheio de falhos, o homem é cheio de erros, né? E todo mundo erra. Mas alguns atos, eles são criminosos, né? E esses atos que são criminosos, cometidos por pessoas, essas pessoas, elas devem ser segregadas. Elas devem ser tiradas da sociedade, ou no mínimo, punidas por isso. Então, a satisfação do delegado de polícia é poder desvendar. Eu tive uma vítima, há poucos dias atrás, que foi vítima de estupro, né? E eu vou prender esse cara. E a satisfação nossa é essa, né? De tirar da sociedade um maníaco, um marginal, e falar assim para a população, olha, aqui a gente cumpriu o nosso papel. Perfeito. Doutor, muito obrigado por nos atender, e o programa sempre estará à sua disposição. Eu que agradeço. E como se fala de um programa de profissionais e profissões, né? O recado que eu posso dar àqueles que estão estudando hoje direito, e que pretendem ingressar nessa carreira, é o que eu posso dizer que é uma carreira difícil, é uma carreira espinhosa, mas, para o seu lado, é uma carreira gratificante, porque você vê os resultados daquilo que você faz, né? Eu agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Gente, ficamos por aqui com mais um Profissionais e Profissões. Conhecemos agora a carreira de delegado. Vimos o quanto é difícil. Vamos dar sempre valor. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho